Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cuidado com o Pique Saudita, que o Pique Saudita te pega. Vamos falar do renda-se do Fabinho dando as mãos e indo para as Arábias? Sabe, ó, deixa eu abrir um parêntese, vê o vídeo até o final, porque, obviamente, se o Liverpool conseguir esse dinheiro, que seria 50 milhões de libras pelos dois, são duas boas vendas. Aliás, a proposta que o Al Etihad fez para o Fabinho, ninguém vai pagar aquilo que o Al Etihad vai pagar. Ninguém vai pagar. Então, eu acho que vai acontecer, obviamente, se o jogador quiser. É difícil imaginar ele não querendo o Pique Saudita. Não existe, não é toda esquina que tem o Modric aí, né? Não é. Então, cara, mas existe um risco. Você vai perder dois jogadores experimentados e vai substituir por quem? A BC traz no Lávia. Beleza? Mais uma coisa de cada vez. Vamos lá discutir isso. Quem é torcedor do Liverpool e vem acompanhando o que eu falo em relação ao meio campo do Liverpool, e principalmente a Olávia, sabe mais ou menos o que eu estou falando. Mas, enfim, segunda coisa. Like, se inscreve no canal, dá aquela força. Quer fortalecer o canal? Quer pedir vídeo? Seja membro. Estamos faltando só cinco para bater a meta. Me segue lá também no Instagram, publicando muita coisa lá. Terminar de gravar esse vídeo, estou lá para o Instagram postar algumas coisas lá para a galera. Enfim. Terceira coisa. Isso aqui, a Arábia Saudita agora atacando o Liverpool. Olha para o vídeo, olha para a minha cara. É para muito torcedor do Liverpool, porque não é só torcedor do Arsenal, não era só torcedor do United ou do City. Até torcedor do Liverpool ficava assim, hein? Com teoria da conspiração. É porque o dono do Chelsea participa lá da PIF, que sei o que lá, comprando jogador, está ajudando o Chelsea. Não é isso, irmão. Aliás, eu queria falar, eu queria ser bem grosseiro. Mas, pelo amor de Deus, gente, não vamos ser desprovidos de que aí. A Arábia Saudita não quer saber se é do Chelsea. Ela está caçando outra coisa. O Henderson aqui é o time do Gerrard. E o Gerrard quer uma liderança. E a proposta financeira do Henderson, meu amigo? Mano, ela é imoral, velho. Já hoje vai falar aqui de valores. Então, cara, não tem teoria da conspiração. Não tem a Arábia Saudita ajudando o Chelsea. Se fosse por isso, porque a Arábia Saudita não comprou ainda um jogador inflacionado, um jogador do Newcastle. Agora, talvez o Sam Maximã. Talvez. Então, gente, não tem teoria da conspiração. A Arábia Saudita quer fortalecer os caras que estão fazendo o quê? O Sport Washington. Não tem teoria da conspiração. Vamos parar de ser visão de tudo e ser bobão? Entendeu? Está aí, ó. 40 milhões de libras no Fabinho. Se faz a proposta desse para um jogador do Chelsea e até torcedor do Liverpool, que já é uma torcida, que já gosta de umas lágrimas, né? Que eu conheço de longa data. Imagina se fosse isso no Chelsea. O que você estaria falando? Os caras estão pagando acima do valor de mercado do Fabinho. Outra dessa aí não vai aparecer, não, irmão. Então, vamos lá. Henderson. Um caso de cada vez. Aí, depois, a gente vai falar substituto e impacto no time. Belezinha? Uma coisa de cada vez. Aqui fala o Hostai que o Henderson está tendendo a aceitar a proposta do Awet Etifak, clube que o Gerrard é treinador. Obviamente, depende do jogador. Vai quadruplicar o seu salário do Liverpool. Olha isso aqui que moral, ó. Aqui, ó. O Awet está puxando, né? Está insistindo. O Gerrard quer o Henderson. E a proposta contratual é enorme, ó. Hield. Ainda está esperando pelo... O sinal vem do jogador. O jogador tem que aprovar, obviamente, né? Ó. O acordo aí descrito como em progresso, por uma fonte próxima negociação. O Hendo vai falar com o Klopp hoje. Por quê, cara? Quer queira, quer não. Ele é um capitão. Ele também quer saber os planos dele para o elenco. Porque, cara, chegou o Soboslai. Tem Thiago, McAllister. Tem os dois jovens jogadores. Elliot, Sheikert e Jones, que fizeram boas euros. Principalmente o Jones. Vai ter minutagem? Como eu falei, eu acho que ele pode ser um cara para ser reserva do Fabinho ali. E também um cara de elenco, né? Mas, mano, o dinheiro que ele vai receber, gente, é literalmente uma grana que resolve a vida financeira dele. Olha isso aqui que moral, ó. 700 mil libras por semana. Só para efeito de comparação, sabe quanto é o salário do De Bruyne? 400 mil libras por semana. Ou seja, o Henderson vai para a Ábia Saudita. Vai para a Ábia Saudita. Entendeu? Ele ganha 200 mil libras por semana. Vai para a Ábia Saudita. Ganhar quase o dobro que o De Bruyne, um dos maiores salários da Premier League, ganha. Olha que louco. Olha que louco. Entendeu? Aí fala, ó. O Henderson vai conversar com o Klopp, né? Ó, o meio campo está incerto sobre o seu papel no elenco. Porque está chegando o jogador, tem o Thiago, tem os dois moleques aí também do meio campo se destacando. E aí, como é que vai ser a minha minutagem? Porque se for para eu ficar mofando do banco, eu vou pegar o Pixaldita, amigo. É literalmente isso. E eu, obviamente, acho o Henderson não é o cara do perfil monetário. Mas se eu vou ser banco, eu vou ganhar o Pixaldita. Né não? Aí aqui fala, ó, em relação a propostas, ó. Ó, o Thiago Alcântara é esperado para ficar. Né? Que saem uns rumores aí sombrios que ele podia sair. Mas com o Pixaldita cantando, é aquela coisa. Ó. Ó, o Liverpool pediu 10 milhões de libras para o Al Etifak. Com o maior pagamento de cara, né? Negociações continuam esperando a decisão final do jogador. Aí, ó. O Al Etifak planejava pegar o Henderson de graça. Mas o Liverpool insiste em 10 milhões de libras. Não acho que pega. Eu acho que o Liverpool pega ali, talvez, 7 a 8. Ou 5, mais uns bônus. Entendeu? Vamos lembrar. O Henderson já é um cara de 33 anos, eu acho. De 33 anos. Entendeu? Acho difícil pegar 10 milhões de libras no Henderson. Acho bem difícil. Mas, aí, meus amigos. Caramba, é bom lembrar outra coisa. O Al Etifak não é um dos clubes que são, assim, oficiais da PIF. Que está financiando o Pixaldita aí, meus amigos. A PIF está financiando ao Arli, ao Nasser, ao Ilau e ao Itihad. O Al Etifak não é um dos clubes aí do guarda-chuva da PIF. Mas, meus amigos, a PIF é do reino saudita. Então, para os caras meterem um Pix aí, é daqui para lá. Entendeu? Então, não deve ser problema. Mas acho difícil eles pagarem esse valor aqui, tá? Acho difícil. Talvez 5 mais uns bônus. Talvez 5 à vista. Não sei. Mas, 7 a 8. Por aí. Acho que 10. Eu acho até demais também. Mas, enfim. Aí, vamos pôr o outro caso, Fabinho. O Al Etihad vai fazer uma proposta concreta para contratar o Fabinho, né? 40 milhões de libras. É esperado para desenvolver rápido de um jeito ou de outro. Por quê? Depende do jogador. Ó, problema-chave do Liverpool é deixar o número 6 sair sem um substituto. Mas, está trabalhando nisso. O Lávia é uma das opções... Está entre múltiplas opções. Obviamente, né? O Liverpool não vai ter só o Lávia como opções. Aí, deve entrar Manu Kone. O Kev Frenth-Hum, talvez, deve estar nessa lista aí. Mas, não acho que o Kev Frenth-Hum de 6 de primeiro volante vai dar muito certo. Entendeu? Enfim, meus amigos. A proposta é ótima. Ótima. Não vai aparecer outra. Nem daqui... Não, não vai. Mesmo se ele fizer outra boa temporada pela idade dele, não vai aparecer outra dessa. Entendeu? E o Liverpool sabe disso. Acho difícil aparecer outra dessa. Principalmente para um cara que vem em baixa. Apesar que ele terminou a temporada jogando bem. O problema aqui, amigo, é você perder duas referências. Gente, olha isso aqui. Vamos imaginar, ó, o meio campo. Ó, ó, ó o meio campo do Liverpool aqui. Tá vendo aqui o meio campo, né? Você vai, ó, aí você tira Henderson e Fabinho. Aí você tem McAllister, Soboslay. Excelente contato, seu irmão. O Soboslay já demonstrou o problema de adaptação na Bundesliga. Na Premier League, no jeito intenso do Klopp. Eu sempre falei no meu vídeo agora. Cara, é excelente contato, atenção. Quando ele adaptar, se preparem. Mas, vai ter... Eu acho, creio eu, eu acho o Liverpool também. Espera um pouco isso. Entendeu? Vamos devagar com o garoto. Aí você tira. Fabinho e Renner. Você tem Thiago Alcântara. Que, cara, é uma referência técnica. Mas, vocês sabem, gostam de um Suisse. Elliot, Kurt Jones. Que ainda não convenceram no mais alto nível Premier League. Tiveram boas partidas e só. E o Bassetich, que ainda é um garoto de 18, 19 anos, né, gente? Promete muito. Mas, cara, precisa desenvolver até fisicamente. Aí, você traz o Lávia. Você traz o Lávia. Entendeu? Brother. Uma coisa é você jogar no 4-2-3-1 do treinador Jim Kelly, que estava no Southampton. Uma coisa é você jogar no 4-3-3 do Klopp. Na intensidade do Klopp. Por que eu falava que o Lávia pro Liverpool era uma boa? Aprende um ano, um ano e meio com o Fabinho. E aí, toma a vaga dele. Se adapta taticamente. É outro mundo. É outro nível. Você não está brigando pra não cair. Você está jogando pelo título e jogar a Champions League. G4. Novamente. Eu acredito que o Lávia, daqui 2, 3 anos, vai ser um monstrinho. Mas não agora. Aí, meus amigos. Aí eu acho que vem o nome na minha cabeça. Ward Prozzi. Pra banco, pra essa rotação do Liverpool, talvez o Ward Prozzi seja uma boa. Um Tyler Adams da vida, cairia bem. Entendeu? Um Tyler Adams cairia bem aqui. Um Ward Prozzi pra banco e rotacionar pode cair bem pro Liverpool. Mas é um risco. Você perder Fabinho e Henderson. Até o Osdai fala, ó. É deixar o Messi sem ter um substituto. Entendeu? Cara, uma coisa é você ter Fabinho adaptado com o McAllister e o Soboslai. Outra coisa é Lávia, McAllister e o Soboslai. O meio campo que nunca jogou junto. Vai se tacar na Premier League sem entrosamento, sem nada. É um risco, velho. É um risco. Entendeu mais, meus amigos? É o Pixaldita cantando. E com Pixaldita, você sabe como é que funciona, né? Tamo junto, é nóis. Galerinha, depende muito do substituto. Talvez o Liverpool... Aquela coisa. Talvez o Liverpool traga alguém mais pronto. Né? Mas eu acho o Liverpool... Se vender o Fabinho, vai direto no Lávia. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.